Eu não desejo saber Quem agora Tem tudo aquilo que eu tive outrora Quem dos teus lábios tem beijos Nas tuas mãos tem carinho Na tua voz tem as mesmas palavras de amor Eu não desejo saber Quem agora Passa contigo os momentos felizes Com os que juntos vivemos Antes de nos separarem As incertezas da vida e do amor Eu sei o que vai ser O que o destino quis O que o destino descrever Eu não pretendo culpar-te agora Já não gostavas de mim Foste embora Assim não quero saber Quem hoje em seus braços O mesmo amor que foi Tudo para mim Eu não desejo saber Quem agora Eu não desejo saber Eu não desejo saber